Olá galera, a banca aqui mais baixa de cliente, porque essa banca aqui tá baixa só com 19 mil, porque tem 4 dias que ele começou aí. Ele começou com a banca de 150 reais e já tá aí com 19 mil, beleza? Só com jogos aqui garantidos. Vai ter um jogo aqui que vai começar agora, tá? No FIFA e é só assim que a gente ganha dinheiro, tá? Lembrando galera, muita gente fica perguntando aí se serve em qualquer casa de aposta. Serve sim, qualquer casa de aposta aí, você consegue tá fazendo essas jogadas aí, garantido. Então você vai vir aqui em ao vivo e vai vir aqui ó, em FIFA, tá vendo ó? Exorcer, GT, Ligue 2 minutos, 10 minutos e 8 minutos, tá? Então ele serve aí em qualquer casa de aposta. A gente já sabe o resultado aí, por isso que os resultados aí, os wins é 100% garantido. Se você quiser esse vídeo que vem aí, meu WhatsApp tá aqui na descrição do vídeo, só vocês me chamar lá no WhatsApp, beleza? Clica aqui no link que você vai ter meu WhatsApp aí, beleza? Chama lá, bora ganhar dinheiro aí de forma 100% garantida, beleza? Se inscreva no canal, já deixa o seu like aí, até a próxima, tchau, obrigado, fui!